Fala animal, beleza? Domingo? Ou tô meio... tô meio... constipado no nariz? Lembrei de uma música, não sei se você vai se lembrar, filho Mas, enfim, das antigas, que a gente tocava na escola, assim, e tal Acho que é... você que me aprendeu a primeira Tem duas partes que uma palavra me foge, mas você vai ver Reveles para mim O sentimento que há em você Não há por que ficar assim Se abalar No calor que faz a gente ser mais gente Não perde a ilusão Nem maltratar O que a gente sente Reflete o seu dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz cintilar E vem o fogo Que me aquece de repente No instante em que os carinhos Os vão se aproximar A se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso olhar O que eu sinto É pouco pra te enganar Orgulho bobo Estão dizendo que sou louco Para poder te agarrar Sem mais odeios Te curtir o tempo inteiro Te curtir o tempo inteiro É hora da gente se amar Se amar Orgulho bobo Estão dizendo que sou louco Para poder Sem mais odeios Sem mais odeios Te curtir o tempo inteiro É hora da gente se amar Pra você, moleque Tamo junto, meu Sandrinho Beijo, mano Espero que você goste Faz muito tempo essa música Essa música é das antigas, moleque